E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre fatos sobre a pizza que provavelmente você não sabia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Acredita-se que a primeira pizza tenha sido criada na cidade de Nápoles, por volta de 1500. E a pizza começou na cidade de Nápoles por pessoas de baixa renda, que colocavam tomate e queijo em suas massas como forma barata de alimentar a sua família. Pois, segundo os pesquisadores, o tomate era considerado venenoso e por isso era tão barato. A primeira pizzaria aberta foi em Port Alba, em Nápoles, na Itália. E a sua abertura foi por volta de 1800. E a primeira pizzaria se chamava Antica Pizzeria. E ela criou a Pizza Margherita, por conta do nome da rainha da Itália na época. A pizza originalmente eram quadradas, conhecida como Pizza Siciliana ou Pizza da Vovó. A primeira pizzaria da América foi a Lombardias, em Nova Iorque. Originalmente era uma mercearia, mas em 1905 começou a vender pizzas. A partir daí, a pizza virou febre em toda a cidade. A expansão da pizza para os Estados Unidos aconteceu por conta da Segunda Guerra Mundial, porque os soldados dos Estados Unidos estavam lá na Itália e aderiram com forte gosto para a pizza. Feito isso, houve uma expansão por todo o país. A pizza é um dos pratos preferidos dos estadunidenses, sendo que eles consomem 350 fatias por segundo. O que dá 21 mil fatias a cada minuto em terras dos Estados Unidos. Gente do céu, é muita pizza. 93% da população consome uma fatia de pizza pelo menos uma vez por mês. No domingo de Super Bowl, a pizza é um prato indispensável. E só na Pizza Hut, eles vendem, em média, 2 milhões e meio de unidades. Se vocês quiserem um vídeo de eu contando a história da Pizza Hut, já deixa aqui um comentário. Para você ter noção, o mercado de pizzarias nos Estados Unidos movimenta 38 bilhões de dólares por ano. O pizzaiolo Renato Viola criou a pizza mais cara do mundo, chamada de Luiz 13. Ela é coberta de lagosta, camarão mediterrâneo, 3 tipos de caviar, mussarela de búfala e sal australiano rosa. Essa pizza chega a custar 8.300 euros. Pasmem, é isso mesmo. 50 mil reais, mais ou menos. A maior pizza do mundo foi batizada de Otávia, na Feira de Roma de 2012. Ela foi feita para espalhar a conscientização sobre alimentação saudável. Por isso, era feita 100% sem glúten e tinha 1.200 metros quadrados. Os japoneses têm um gosto um pouco diferente. Eles gostam de coberturas que vai, maionese e lula. No Camboja, existe a pizza feliz, que é preparada com marihuana. Na Escócia, uma pizza muito comum é a pizza frita. Frita por imersão mesmo, não é assada. Em vez de assar, eles fritam. Em 2013, a Dominos Brasil fez uma campanha em parceria com locadores, onde eles entregavam um CD com um filme. E ao terminar de assistir esse filme, o CD teria formato e cheiro de pizza. Você sabia que até a matemática ama pizza? Pois existe o Teorema da Pizza, que tem a seguinte afirmação, que quando se divide a área de um disco de maneira específica, eles têm áreas iguais. E se você ficou até aqui e gostou desses fatos, também deixa aqui um comentário se faltou algum que você conhece. E não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo e acessar o site www.cozinandazoeira.com Fora isso, vem comigo! Ah, as redes sociais, arroba Cozinandazoeira no Instagram e Tik Tok. Agora sim, fora isso, vem comigo! Tchau, 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 tchau